Bom gente, eu estou fazendo esse vídeo para comentar com vocês sobre... Quando a gente ouve histórias da Segunda Guerra Mundial, o ato de heroísmo, a gente sempre se remete a americanos, sobreticos e ingleses e tudo mais. Mas você sabia que houve brasileiros que também foram heróis no caso do Holocausto? Então vou contar aqui para vocês a história de dois deles, né? Primeiro, que era assim Guimarães Rosa, sobrenome, você se lembra de alguém, né? Do grande Guimarães Rosa, né? Então ela trabalhava ali na Embaixada Brasileira na Alemanha e ela falsificava diversos documentos de judeus, né? De perseguidos pelos nazistas e levava de carro até a fronteira para depois as pessoas fugirem para o Brasil. Ou seja, ela mesmo meteu a mão na massa e salvou muita gente, né? Então, ela, depois dessa casaria com o grande Guimarães Rosa, né? Depois dessa história veio à tona, né? Então essa é uma das grandes heroínas, podemos dizer assim, da Segunda Guerra Mundial, na Brasileira. Outro cara, outra pessoa, né? Que salvou pessoas foi o Luiz Martins Souza Dantas. Ele é apelidado de Schindler Brasileiro. Então não é pouca coisa. E ele também salvou diversas pessoas do holocausto e tudo mais. Então ele foi salvando, salvando, salvando. Ele chegou a ter problema com isso, porque o Brasil naquela época estava mais para o eixo. Então tinha galera do governo Vargas que, simpatizante do eixo. Ele fez isso até a invasão alemã, da embaixada brasileira, alguma coisa assim, né? Então isso deu um enorme problema para ele, tudo para ele, né? De ter salvado esses judeus da Segunda Guerra Mundial. Houve casos de judeus que fugiram para o Brasil, né? Que viveram aqui e tudo mais. Tem diversas histórias, por exemplo, o Otomar é Carpê. Sei lá como é que é o sobrenome dele, não sei falar. Ele veio para o Brasil. Tem um filme do Dan Stumbach, que também fala sobre uma vida de um judeu que fugiu para o Brasil. Então, tem outras, diversas histórias sobre o Holocausto, que muita gente, de pessoas que sofreram esse terrível genocídio feito na Alemanha nazista, ok? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o joinha. É isso aí, valeu.